Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrar vocês bem, estamos em um novo momento, então vamos tentar trabalhar de uma forma um pouco diferente. Bom, eu me chamo Bianco Grison, sou profissional da área da saúde, sou fisioterapeuta e sou formado também em educação física. Bom, na área de fisioterapia, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu trabalho principalmente nas áreas de neurologia, ortopedia e pneumologia. E dentro do campo da disciplina de educação física, da formação em educação física, eu sou professor do estado do Paraná, sou responsável técnico de um espaço em centro de treinamento em Foz do Iguaçu, desse espaço que eu estou falando, nesse espaço também se encontra o meu espaço de trabalho fisioterapêutico. Bom, além disso, eu também trabalho em algumas empresas como ergonomista, a avaliação do espaço ergonômico e das questões de condições humanas em relação à ergonomia humana moderna. Nós vamos trabalhar, então, a disciplina de ergonomia. E para nós trabalharmos a disciplina de ergonomia, alguns pontos fundamentais precisam ser abordados com vocês. Bom, eu vou encaminhar para vocês os materiais, as videoaulas, e os materiais específicos relacionados aos conteúdos de ergonomia. Uma das coisas que eu acho interessante, que a gente vai poder fazer nesse momento, e que vai ser uma forma, às vezes, de lidar com essa situação de aprendizado um pouco diferenciada, é trabalhar um pouco as aulas de forma visual, né? Ou seja, eu vou gravar pequenos vídeos. Não quero gravar vídeos muito extensos, né? Eu acho que o maior vídeo que eu vou gravar, provavelmente, é entre 20 e 25 minutos, até para não ficar amassante, tá? Vou procurar gravar vídeos um pouco menores, para vocês puderem, então, acompanhando esse conteúdo, e conforme a gente vai gravando os vídeos, vocês vão acompanhando no material que vou encaminhar para vocês via PowerPoint. Junto com esse material, também vai estar no espaço virtual o cronograma, para vocês acompanharem, né? De como vai funcionar a disciplina, os processos de avaliação, os métodos de avaliação, que nós vamos discutir daqui um pouquinho mais, e também vocês vão poder acompanhar todo o plano de aula que vai estar disponível para vocês lá. Bom, para vocês entenderem como a gente vai relacionar essa questão de avaliação, que é uma das coisas que a gente se pergunta muito e gera muita dúvida entre os alunos, né? Bom, em relação ao processo de avaliação, eu costumo avaliar pela relação dos níveis de conhecimento que vocês vão adquirindo no decorrer do processo. Como nós temos essa fase um pouco mais complicada, então nós vamos avaliar de uma seguinte forma. O primeiro processo de avaliação que eu vou encaminhar para vocês, já no início, né? Já quero encaminhar logo para vocês, vai ser alguns relatórios estruturais de como a gente faz o questionamento de avaliação ergonômica para os indivíduos no ambiente de trabalho. O que vocês vão fazer? Vocês vão receber, então, alguns formulários, e vocês vão preencher esses formulários como se vocês estivessem sendo avaliados ergonomicamente. Então, dentro deles vai ter questionário de estés, questionário de exercício laboral, entre outros questionários que vocês vão preenchendo e a gente vai tirando as dúvidas. Esse é o primeiro processo avaliativo. O segundo processo avaliativo está vinculado à nossa aula presencial nos sábados. Nós vamos ter, então, em média, duas aulas nos sábados, né? Cada aula vai mais ou menos um período de duas horas. Então, as aulas que vão ser programadas, eu vou contar com a presença de vocês, porque nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo que tivemos naquela semana. Vamos tirar dúvidas que vocês, eventualmente, possam ter. E eu vou estar vinculando a participação de vocês e a efetividade da participação de vocês, mostrando os conhecimentos que vocês adquiriram pelos estudos, através desse mecanismo também, tá? Então, vai ser um processo de avaliação participativa, onde vocês vão mostrar para mim, que estão participando e estudando em relação a esses conteúdos e adquirindo o conhecimento necessário para cumprirem com a demanda da disciplina. Tudo bem? Para o segundo momento, então, ou seja, para a nossa segunda semana, também vão estar encaminhando outros materiais. Provavelmente, nós não terminamos ou não terminaremos na primeira semana todos os conteúdos e, ou seja, acompanhamento de todos os slides e todos os vídeos necessários para acompanhar os slides da primeira semana. Então, daremos continuidade na segunda semana. A partir daí, então, a segunda semana, um dos processos avaliativos que vocês vão notar é que, no decorrer dos slides, vocês vão se deparar com algumas perguntas. E essas perguntas vão formular a estrutura do mecanismo avaliativo da segunda semana. Na segunda semana, então, vocês vão ter que me entregar essas questões respondidas até o término da segunda semana, com todos os conteúdos e conhecimentos abordados dentro da disciplina até o término da nossa disciplina. E, então, por último, nós também teremos mais uma videoaula presencial de duas horas. Aquela videoaula que estaremos discutindo, então, sobre, novamente, as revisões inerentes ao conteúdo da segunda semana. Vamos fazer um apanhato geral da disciplina, tirar dúvidas novamente e fazer o fechamento dessa disciplina com a participação de vocês, demonstrando também as relações de conhecimento que vocês adquiriram no processo e ao decorrer do processo. Lembrando, esses quatro momentos avaliativos, então, o primeiro momento, a resolução dos questionários, que são as resoluções de algumas estruturas básicas de questionário que a gente geralmente encaminha para os nossos trabalhadores, para que eles respondam, a fim de a gente fazer uma avaliação ergonômica, principalmente iniciando uma avaliação ergonômica pela parte humana, pelo ser humano, considerando ser humano. O segundo momento, a nossa primeira videoaula, a participação efetiva de vocês e o acompanhamento das atividades. A terceira avaliação, as respostas das questões que vão estar no PowerPoint já desde a primeira semana. E a última avaliação, o último processo avaliativo, novamente, quando nos encontrarmos na quarta, ou melhor, na segunda videoaula, no quarto processo avaliativo. Tá bom? Estará tudo descrito para vocês dentro do cronograma. Qualquer dúvida, também vamos poder conversar via WhatsApp, vamos poder conversar via o portal, vamos poder conversar via e-mail, tá? É importante que vocês estejam antenados a esses mecanismos de informação e de comunicação, para que nós não tenhamos nenhum tipo de dúvida e conseguimos sanar as nossas dúvidas em relação à disciplina. Tá bom? Espero a participação efetiva de todos. É um grande prazer estar com vocês. E nos vemos, então. Um abraço. E aí E aí E aí